A lei que pode reduzir a maioridade penal no país está sendo discutida no Congresso Nacional. A Atibaia TV foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre esse tema tão controverso. Jacinto, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra. Por quê? Porque, na verdade, a gente perguntar para todos os especialistas que trabalham com esse tema, eles apontam que isso é um grande erro, diminuir a maioridade penal. O que está acontecendo é que, para responder, dar uma resposta para a sociedade que quer alguma coisa ser feita em relação à segurança, estão fazendo uma medida que é paliativa. Na verdade, isso não vai resolver nada. O problema principal talvez seja a educação. Eu sou a favor. Por quê? Porque eu acho que se eles já começam a praticar desde cedo, eles têm que ser responsáveis pelos atos deles. Você é a favor da redução da maioridade penal? Não. Por quê? Porque acontece que o país está muito em relação à falta de educação. Já começa ali a parte de explorar isso melhor. Então, se você reduz, é óbvio, ele pode votar, ele tem que ser preso também pelos atos que ele comete. Mas é um assunto muito polêmico. Eu sou a favor. Por quê? É porque eu acho que a violência está muito exagerada. Eu tenho a impressão que, diminuindo a idade do menor para a criminalidade, deve diminuir a criminalidade. E caso a lei se cumpra, o menor poderá responder para os seus atos de acordo com o crime cometido. Muitas pessoas são contra e outras a favor da redução da maioridade penal. Mas nem todas compreendem a lei. E a doutora Raíssa vai nos explicar. Doutora, como está a lei hoje no nosso país? O jovem infrator, abaixo de 18 anos de idade, ele responde de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. Esse jovem infrator, ele sofre medidas socioeducativas, advertências, serviços à comunidade e pode ser, ficar internado, pode ser que ele fique internado em uma instituição e possa ficar 3 anos, é o tempo máximo. A redução da maioridade penal vai mudar a constituição do país. Vai acabar com a parcela da criminalidade no país? Não sei, mas quem cometer o crime vai ser responsabilizado. Não sei se vai diminuir, mas eu acho que um moleque de 16 anos, de 17 anos, vai cometer um crime e ele vai pagar por aquilo que fez. E ele tem consciência que está fazendo aquilo. Se vai diminuir ou não, pouco importa. Por que um menino com 17 e 11 meses pratica um crime e 3 anos está fora, se ele tivesse 17 e 12 meses, ele ficaria 20 anos preso? Que diferença faz? Para mim interessa que ele vai pagar por aquilo que ele fez, só isso. O que é muito polêmico e que é preciso ser repensado é o fato de jogar esse jovem na penitenciária, nas condições que hoje se encontram, as nossas penitenciárias, e largar ele à mercê de uma estrutura penitenciária que hoje se encontra defasada, e depois não saber o que fazer com eles. Eu acho que isso não é uma atitude pensar de uma forma racional, de uma forma eficaz e de uma forma inteligente. Então, antes da lei ser aprovada, uma reforma no sistema penitenciário brasileiro deveria ser feita? Sim. Eu acho que a estrutura da penitenciária, antes de qualquer coisa, é preciso ser repensada. Até porque não adianta você reduzir a maioridade penal, mas não ter onde colocar esses jovens infratores que vêm cometendo brutalmente vários crimes na nossa sociedade. Agora que você já conhece a nova lei, continua com a mesma opinião? É contra ou a favor? Coloque sua opinião nos comentários. Coloque sua opinião nos comentários.